Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo os palpites da rodada de número 10 do Brasileirão 2023 Antes de trazermos os palpites, vamos dar uma passada aqui na rodada de número 9 onde tivemos aí Fortaleza e Bahia 0x0 Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 1x0 América Mineiro venceu o Corinthians 2x0 Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro 1x0 Santos e Internacional 1x1 Fluminense venceu o Bragantino 2x1 Grêmio venceu o São Paulo 2x1 Palmeiras venceu o Coritiba 3x1 O Cuiabá venceu o Goiás 1x0 E o Flamengo goleou o Vasco 4x1 no Maracanã Se terminasse o Brasileirão hoje, o Botafogo seria o campeão Está em primeiro lugar com 21 pontos Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio Os times que iriam para Libertadores fase de grupos Flamengo e Fluminense Os times que iriam para a pré-Libertadores Atlético Paranaense, São Paulo Fortaleza, Cruzeiro, Bragantino e Santos Os times que iriam para a Sul-Americana E se terminasse o Brasileirão hoje Goiás, América Mineiro, Vasco e Curitiba Os times que seriam rebaixados para a Série B do Brasileirão 2024 Antes de trazermos aqui os nossos palpites da rodada de número 10 Vamos dar uma moral aqui para aquele que acertou mais jogos na última rodada Eu já quero agradecer aqui ao Wagner Parreira Que está vendo aqui os palpites para mim Inclusive ele foi um dos que acertaram mais Ele colocou aqui Essa rodada você vai decidir, amigo Fiz um resumo aqui da rodada Eu, 7 acertos e 3 cravados O Arley Debesch, 7 acertos e 3 cravados Mário Gonzalez, 7 acertos e 3 cravados Abraço a todos Então parabéns aí para os três Tanto para o Wagner Parreira Como para o Arley Debesch E para o Mário Gonzalez Os três acertaram 7 e 3 cravados Então empatou tudo Empatou tudo Não tem como desempatar E aí como o Wagner Parreira sempre me ajuda nos palpites Eu fixei o comentário do Wagner Parreira Vamos ver os jogos que ele acertou Errou o Fortaleza Acertou o Atlético Mineiro Acertou o Atlético Paranaense Errou o América Acertou o Santos Acertou o Fluminense Acertou o Grêmio Acertou o Palmeiras Errou no Goiás E acertou o Flamengo Então está aí os 7 jogos que ele acertou Parabéns aí tanto para ele Como para o Arley Debesch O Mário Gonzalez E... E não, na casa os três, né? Parabéns aí para os três Então vamos aqui trazer a nossa análise da rodada de número 10 E também os palpites para essa rodada Primeiro jogo, Coritiba e Santos Couto Pereira Coritiba está na lanterna e não ganhou de ninguém, pessoal Está aqui zero vitória Não ganhou de ninguém até agora Se ele não ganhou de ninguém Também não vou ser eu que vou colocar a vitória para ele, né? 1x1 em casa com o Santos Atlético Mineiro e Bragantino Mineirão Para mim o Atlético Mineiro é favorito 2x0 para o Galo Bahia e Cruzeiro As equipes estão um pouquinho iguais na tabela, né? Bahia tem 8 pontos Cruzeiro tem 13 Lá na Arena Fontenova Colocar mais um empatezinho aqui 1x1 Corinthians e Cuiabá Corinthians não está convencendo ninguém, pessoal Corinthians venceu Venceu o Atlético Mineiro 2x0 Se classificou na Copa do Brasil Depois disso Perdeu para a América Mineira Agora tomou uma sapecada do Independiente Del Valle Então está brava a coisa lá no Corinthians Vou botar uma vitóriasinha suave aqui 1x0 para o Corinthians Botafogo e Fortaleza Botafogo, esse jogo é bom, né? Dois times bons Mas o Botafogo está 100% de aproveitamento em casa, pessoal Botafogo perdeu duas partidas Não empatou nenhuma até agora As duas que ele perdeu foi fora de casa Perdeu para o Atlético Paranaense e para o Goiás Dentro de casa 100% de aproveitamento Meu palpite, 2x0 para o Botafogo América Mineiro e Atlético Paranaense América Mineiro vem de uma vitória sobre o Corinthians dentro de casa, né? Vou botar a vitória do Coelho 2x1 para o América Internacional e Vasco A coisa está preta aí para o Vasco A coisa está sinistra aí para o Vasco Vai jogar com o Inter lá no Beira Rio Complicada a situação do Vasco 2x0 Internacional São Paulo e Palmeiras no Morumbi Para mim o favoritismo é do Palmeiras, né? Tem mais time Só que Morumbi, torcida única Vai estar lotado Colocar aqui o empate 1x1 Meu palpite Flamengo e Grêmio Partida que acontece no Maracanã As duas equipes vêm bem nesse momento, né? Da competição Vindo de vitórias 2x1 para o Flamengo Goiás e Fluminense Fluminense deu uma caída, pessoal O time do Diniz aí Deu uma caída nas últimas rodadas Última partida Perdeu por River Plate Aí pela Libertadores Meu palpite 0x0 É o meu palpite para essa partida Então está aí Meus palpites para essa rodada de número 10 Já está atualizada aqui a tabela do Brasileirão Conforme o Wagner Parreira palpitar Eu vou estar fixando o comentário dele em primeiro lugar Gostou do vídeo? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Aqui no nosso canal RB Futebol Tchau E aí Tchau.